Bruno e Antônio, é a primeira região que eu chamo da boca do brete Glorinha vem chegando Porto Alegre, vem chegando pra cá Aí carregando o sentinela do Rio Grande, vai Glorinha Lá vai o Bruno, lá vai o Bruno, vai viajando o Bruno Eu já busco também a Alice e também a Iago E a terceira região vem os missioneiros Aí chegando pra cá, eu já busco a quarta região, lá vem a Uruguaiana Aí carregando o laçador da Glorinha Manda da corda do sentinela do Rio Grande, vai lenço Aí lenço colorado, é laço guri, é laço guri aqui É laço do paz de guri Aí carregando Iago agora, vem a porteira Iago Eu já busco o Felipe Bernardo, é pão, laço lá em cima Aí carregando pra ali, vem Iago agora Capixiago, Capixiago mandou Mandou mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma É boa Felipe Bernardo, é Felipe Bernardo É a quarta região, lá vai a Uruguaiana É branca armada do Iago, é branca do Iago Vem chegando o Bernardo agora, lá vai Bernardo, lá vai a Uruguaiana Lá vai a fronteira, lá vai a fronteira Eu já busco o Marcelo e também pera a quinta região É tropeiro velho e pouco de chão Vem o centro do estado Aí carregando, lá vai Aí carregando, bom, laçado, chamado Bernardo É boa Aí carregando pra ali, branca Marcelo e Pedro A última do lote, aqui tá chegando aí, sacalaço A última do lote Marcelo e Pedro É Marcelo e Pedro, lá vai o Cânion, do Marcelinho Pediu o Porteira e o Breteiro ao show Eu já busco o Veragusto, vem chegando pra cá Vem a sexta região Eu já busco o Gabriel e Tito Ele chega do São José do Norte Aqui é o Rio Grande É as quatro pontos do estado do Rio Grande Se encontra aqui Eu já busco o Gabriel e Tito É a sexta região, vem a Porteira Lá vai a Caxeira do Sul É a Barma do Sinimbu Aí carregando, lá vai Caxeira do Sul Vai atar nos 30 Caxeira Da terra dos arrozais Aí vem conduzindo agora Vem Gabriel e eu já busco o Tito Eu já busco a sétima região Ele chega da Passo Fundo Mandado a quadro, vai carregando a terra da literatura Impedindo a Porteira a Passo Fundo É bandeira boa armada Vem, chegou pra cá Lazaro, Otávio Freita Eu já busco também Evandro Meirelles Eu já busco a oitava região, Juarez E também o Danilo Almeida Se prepara a nona região, Maurício E também o Cássio O Vitor e também o Cauã Da décima região É chegando o Laço Guri Eu já busco o Otávio Impediu a Porteira Agora vem viajando Otávio Aí carregando, vai viajando Evandro Aí viajando Evandro Aí vem conduzindo lá Vai o Tito Aí carregando o Tito Pra cima Tito Pra cima Tito Lá tem que encerrar Lá deu trabalho Lá deu trabalho Eu vi daqui a peleia Eu vi daqui vai Otávio É de Porta Otávio Pé de Porta Otávio Lá no centro da Raio Tito Eu já busco o Otávio Evandro vem a sétima região É a sétima região Pediu a Porteira Da coordenadora Gilda Galhazi Do diretor campeão Paulo Ramos Aí vem conduzindo agora Vem Juarez Danilo É a oitava região Do Laurinho e do Carlos Roberto É boa e boa Aí vem conduzindo Evandro Agora eu quero 100% Vem Juarez É a porta vem Eu já busco o Juarez Em Danilo Alô Juarez Júnior Alô Juarez Júnior Pedindo a porta aqui Eu já busco também O Danilo de Almeida Oliveira Em Danilo Almeida Lá vai Lá vai a Lágua Vermelha Lá vai a Lágua Vermelha Lá vai a Esmeralda Onde tudo começou Lá vai a Esmeralda Eu já busco o Maurício E Cássio agora é boa Eu sou uma dona região Em Tupan Seretã A terra da mãe de Deus Eu já busco o Juro de Cássio E do Cássio Aí vem conduzindo Branca Encostou o Tuviano Encostou o Tuviano Vai pra cima Lá vai a Lágua Vermelha Eu já busco o Lágua Vermelha O Vitor Itamei O Laçador Calan É Vitor Benítez E também Calan Eu já busco o Fabio E também já décima primeira E chegando pra cá Pé da Serra do Grande É a formada Nós vamos até às 14 horas Com os senhores Eu já busco o Calan É a dupla do Apolinário É a dupla do Cortinaz É Passo Fundo É Porto Alegre É o Rio Grande Que estará aqui Eu já busco o Fabio E já Eu sou uma décima segunda região Vem ter o José Já busco o Rodinei É a boa armada também do Calan É a boa do Calan Vem conduzindo o Jean Agora vem Jean Lucas Agora Alô você da sua região Começa a gritar Começa a torcer Eu já busco o Théo E Rodinei Aí carrega o Louvário Décima primeira Manda da quadra é boa É a boa armada É a boa armada Aí carrega da décima primeira Eu já busco o Théo Vem José Já busco o Rodinei É a décima primeira região É boa É a boa armada Vem Théo Vem Rodinei Décima segunda Aí vem conduzindo Eita gauchinho do lenço amarelo Aí vem conduzindo Agora é boa É a forma desse lenço Que é milenar Aí vem conduzindo João Vitor e Calan Só foi diferenciado O Shimango e o Maragato Só na peleia Aí vem conduzindo E a boa Já busco o Calan Lá de 1835 A 1845 A batalha Parropilha O estado do Rio Grande Aí chega do João e Calan Alô João Alô Cala Fé A ponta da Calan Eduardo e Vitor Esse Rio Grande Forjado A pata de cavaleia A ponta da lança É bandeira boa É bandeira boa Vai Santa Maria Boca do Monte Eu já busco o Cala Pirapoteiro Lá vai Santa Maria É de Santa Maria Já busco o Eduardo Eduardo e Vitrago A ver a 14ª região É a 14ª região Do coordenador Roberto Também do diretor campeiro Do senhor Valnei Pereira Aí conduzindo Vai viajando A 14ª região Eu já busco também A 15ª do Togazi Também do Norto O Togazi Norto Manda na 4ª A 15ª do Calan É 2ª do Calan É boa É sensacional É espetacular É sensacional Também do assador Eduardo É Togazi Norto A 15ª região Se encosta a 15ª Eu já busco a 16ª E chegando o Vitor E também o João Vicente Manda na 4ª Aqui é laço o guri É bandeira boa É os guri É laçada o guri É laçada o guri Aí vem conduzindo o Vitor Vem João Vicente agora É Vitor e o João Vicente Eu já busco também Lourenço e também Já que já é a 17ª região Manda na 4ª Aí carregando Mais uma é branca É branca do Homem do Apalooza Vem conduzindo É baixo o Norto Aqui vai o Norto Aí carregando a Montenegro Aí carregando a Montenegro Já busco o Vitor agora É Vitor É Vitor de Granita Vem chegando pra cá João Vicente Soares Vem Camacô Encosta Camacô Encosta a 16ª Eu já busco o Lourenço E também Jackson A 12ª Aí carregando a Montenegro Lá em cima Aí vem conduzindo o Laçador Vem Nicolas É branca armada Do Laçador Norto Vem João Vicente Em João É João Vicente Já busco também Lourenço E também Jackson É Lourenço e Jackson É Nicolas e José Vem encostando aqui perto É boa É boa armada Quanto mais perto do Brat Mais perto do seu sonho Aí vem conduzindo Vem Lourenço Vem a 17ª região Manda na 4ª Agora vem chegando pra cá É chegando palmeira das missões Vem Novo Barreiro Aí vem conduzindo E é boa do João Vicente Aí vem conduzindo Lá vai o Lourenço agora Lá vai o Lourenço Lá vai a 17ª região Que tá com a torcida lá É Lucas e José Eles não saem do arredo pé Eles torcem pra eles É branca Eu já busco Certo Obrigado minha comissão Obrigado É Gustavo e Lucas Branca raia Branca raia Pegou lá em cima Nicolas então É de aporteiro Nicolas 18ª região Tá indo só o Nicolas Minha comissão jogadora O José não está Tá indo o Nicolas Eu já busco Gustavo e também Lucas Eduardo Saúgo É chegando a 19ª região Vem Trindade do Sul Vem Eregim Eu já busco o Bernardo É chegando pra cá Vem o Maitava em Cristomal Aí vem conduzindo Lá vem as missões Manda na 4ª pra ali É boa É boa armada É boa armada Lá vai a Trindade do Sul Vem Eregim Vem a capital da amizade A terra dos monarca É a terra dos monarca Aí vem conduzindo Bernardo Vem chegando pra cá Bernardo Eu já busco o John Nardom John Nardom Aí vem conduzindo Lá goado o Gustavo Lá vai o Lucas Saúgo Lá vai o Salguinho Vem Bernardo Vem chegando pra cá É Bernardo que chega Vem Luiz Henrique Bernardo Luiz 20ª Região 21ª é Cauê E também Ricardo 23ª é Guilherme E também Eric E chegando pra cá Com os guri Com as prendas Nós vamos tendo um tempo Com os veteranos Vaqueando Esse a gente tem paciência Eu já busco o Cauã Vem Ricardo Vem chegando É laçado o guri que chega Aqui é o futuro E a experiência Vem conduzindo A Branca Armada Vem Cauã É Cauã Ricardo 21ª Região Vem chegando É de a porteira Seu Cauã Ricardo Oliveira Santos vem chegando Lá vai o homem Do Rosírio É boa É a barma do Cauã Pediu Eu já busco o Ricardo Agora pela porteira Seu Ricardo É de a porteira Ricardo 21ª Região Que chega Eu já busco o Guilherme E também Eric Augusto É a 23ª do Breno E do Otávio Aí carrega do fral E manda Na corda lá do Cauã Aí confirmando Da do Cauã Branca Armada Infelizmente é branco o laço Aí carregando Laçador Focado Deitado na traia Aqui o laçador Guilherme Vem Eric Agora já busco o laçador Breno E também o Otávio É Breno e também o Otávio Lá vai o recadinho Olha pra frente o que vai Olha pra frente o menino Do Lanço Branco Aí carregando São Campeiros Esses gurizitos Laçador Uma barbaridade Eu já busco o Breno E o Otávio Agora É Breno e o Otávio Boa Boa Branca e boa Branca do Guilherme Somente Aqui tá indo o Breno Vai carregando Vem Otávio Eu já busco o Davi Eduardo Vem Isso aí carregando Agora vem Otávio É conduzindo o fral E vai o laço Vem Davi É Davi Zambiase Eduardo É conduzindo É boa É boa do Breno Já busco o Davi Zambiase Vem Eduardo É vigésima Quarta região Aí vem conduzindo É branca armada Nós vamos até as duas Com os senhores aí Aí carregando Laçador Davi É Davi Zambiase É o laçador Aí carregando Eu já busco o laçador Germano e Vinícius Vigésima Quinta região Chinetes da tradição Caxias do Sul CTG Vovô Lisboa Caxias É boa armada Do Zambiase Vem conduzindo Vem Germano Já porteira Eu já busco a vigésima Sexta região Somente Eduardo César Aí carregando Cavaleiro Solitário Mas vamos pra frente Vamos laçar Que o negócio é laçar Aqui é cultura É tradição É bandeira Boa armada Caindo o Germano Tá indo a vigésima Quinta região Organizão Organizada Aí carregando Região organizada Cuida aí Volta aqui Volta Vinícius Volta Vinícius Que tinha dado Uma campeirada Aqui do Germano Volta tranquilo Vinícius Foca no voo Concentração Correto Da vigésima sexta Não temos o segundo Temos só o Eduardo Correndo Boa Essa comissão É um show É espetáculo Aí Vinícius Pedindo a porteira É Vinícius Fica fácil trabalhar assim Fica fácil trabalhar assim Eu já busco o Eduardo Aqui é festa campeira Aqui é FECAS Aqui estão os melhores Aí vem com o dozinho Eduardo Vem a vigésima sexta Vai lá vai Eduardo Boa sorte pra ti Eduardo Boa sorte pra ti Aí vem com o dozinho Temos sozinho Mas vamos laçar os cinco Vamos pro individual Eu já busco o Alex Schmidt Vem Gabriel Oliveira Em a vigésima sétima região Lá vem Canela Aí vem com o dozinho De a forma lá em cima Do Vinícius também É carregando o Eduardo Vem Alex e Gabriel É branca armada Aqui do Eduardo Vem Alex e Gabriel Se prepara a segunda volta Os senhores marcaram da frente A segunda volta Da Panda Mais Daí A segunda volta O Cortinas vai apertar Vem Diego e Pedro É vigésima oitava região Aqui temos se conhecendo A primeira é pra se conhecer A segunda nós vamos botar É Diego e Pedro Agora é boa É a formada Vai Diego e vem Vem agora É carregando Vem Diego e Pedro Pé pra ti Eu já busco o Felipe Trois E Gustavo Henrique Trigésima região Mandada a cor do Diego Silva Branca do Diego Pedro Henrique Batista Almeida O laçador Que pede a porteira Branca do Gabriel Obrigado minha comissão Retificando Branca do Gabriel E aqui tá indo Aqui tá indo Diego Aqui tá indo Diego Aí vem conduzindo Já busco o Pedro Agora É de a porteira Pedro Aí carregando Pra ali do Diego É boa É boa armada Aqui do Diego Pedro pede a porteira Pedro pede a porta Já busco o Felipe Trois E também Gustavo É Felipe Trois E Gustavo A trigésima região É chegando pra cá É laçada de guria É laçada de guria Aí carregando Pra ali É até 15 anos Incompleto É a modalidade É branca do Pedro Henrique Lá vai a trigésima região Lá vai a vigésima mãona Do Luiz Otávio E do Thiago Do Luiz Otávio E do Thiago Lá vai o Luiz Otávio Bergão Vem Thiago Aí vem conduzindo Vem Thiago Bergão Aqui vai carregando São laçadores Os meninos Aí vem conduzindo Olhares atentos E particular a eles Vem Thiago Aí vem conduzindo Felipe Trois Agora Em a trigésima região Em a trigésima região Pedro da porteira Capixário e o laçador Lá vai o Thiaguinho Lá vai o Thiaguinho Verdadeiro gigante Branca Branca do gigante Thiago Bergão Eu só busco o Felipe Trois Agora Mandando a corda do Felipe Vem o Gustavo Gustavo Henrique É boa É boa Armada Gustavo Henrique Segundo giro O laço gris Segundo giro Atenção a primeira região Atenção a primeira região Na garganta do talento Do Curtinaz Aí vem conduzindo Agora a capixão Lá em cima Capixão Lá em cima Lá no Curtinaz Que prazer E que honra Tá aqui na FK É boa É boa E já começa O gumbro no chuveiro Já vai a minha primeira região Já passou de Maragata Aí vem Antônio Carlos Garcia É o cavaleiro que vem Vem do Leuço Colorado Vem de Porto Alegre Aí vem botando Armada Vem chegando pra cá Segunda região Agora A terceira região Chega pra cá Branca Do Antônio Carlos Filho Aí vem da nova Pega do Boi Segue botando mais uma Vem chegando pra cá Segundo Já terceira região Alisson Alisson Santos Vem que vem O Mãe tivesse aqui Vem da Farroupilha Sétima região Vem lá do Thiaguinho Vem a moçada Passa o fundo É boa Boa É Maragata Vem se embora Juarez Agora vem Danilo É Juarez e Danilo Da oitava região Vamos encostando Parceiro A hora agora Libera a Porta Deixa ele viajar É boa É boa Boa De mais armada Quem tem mais Tem quatro Aí vem ele Aí vem ele Já botando mais uma Vai caprichando Na pegada Cadê o Danilo Aí vem ele Na pegada Passa o Juarez Agora Já vem a moça De Lagoa Vermelha Esmeralda Oitava região Agora passando De bandeira branca Do Danilo Aí busquei ele Maurício Vem Cássio Maurício Cássio Fale Oi querido Danilo As duas armadas Dele são brancas Tinha paleta Nas duas Ah, bueno A primeira A do Maurício É boa e boa As duas A do Maurício É boa Isso E a primeira volta É branca A do Danilo Tá Ok Corrigido De nada Vitor e Cauã Vitor e Cauã Vem a moçada Que vem aí Da décima região Tradicionalista Já tá corrigido Esse escário carpido É boa armada Aí passou Cauã Vem encostando Pra que a garota Bota mais uma Bota pra cima Do Boi Vamos nessa Alô seu Fabiano Alô seu Jean Inscrição que chega Da décima primeira região É boa É boa É boa De mais armada Seguração na Boca do Blete Aqui você manda Não pede seu nego Seu Rafael Vamos na pega do Boi Aí vamos trabalhando Cadê você Vem Janzinho Agora vai pra cima do Boi Menino É a moçada que vem Garibol de Vitor Gonçalves É a Serra Gaúcha É a Serra Gaúcha Que estamos trabalhando Na Boca do Blete Venha também O Theo e o Rundinei É a moçada que nós estamos trabalhando Nova Santa Rita É boa 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 Maragata Coisa linda Vê essa Gorizara Aí representando a cultura Do nosso estado A do nosso Rio Grande Feito a pata de cavalo E esse é o movimento Tradicionalista gaúcho Aí vamos de novo A pegada do Boi É muito boa Boa De mais armada Vem João Vitor Alô Cauã Aí vem o Cauã Agora vai chegando A moçada Décima terceira região Aí vem eles De Santa Maria Vem do coração do Rio Grande É boa Boa Maragata É boa No meu galo Aí vem o Cauã Aí vem o Cauã Agora vem embora Parcero Cadê o moço da Santa Maria Pode encostar com a mãozinha Vai crescendo Esse é pequeno No tamanho Mas é gigante É gigante Da qualidade de campeira Aí vem de novo Na pegada do Boi Ele vem botando mais uma armada Aí vamos trabalhar Senhores Agora vem Eduardo E vem o Vitor Já vem Chegando agora Décima quarta região É branca do seu Cauã Aí busquei o Eduardo Agora busquei o Vitor Busquei o Eduardo E o Vitor Décima quarta região Vem os Pumoso E Campo dos Búlgres Aí bota mais uma É boa 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 Maravilha Vem o Vitor agora Vambora garoto Portão Décima quinta região Douglas Silva E Norton Sarmento Minha mãozinha Vamos lidando na pegada do Boi Vamos chegando perto do Bet Aí passou o Cavaleiro Mirim É bom Boa Mas armada Eu vim daqui Você viu dali Vamos na pegada do Boi E já vamos de novo E já vamos de novo Na pegada do Boi Minha nossa senhora É branca do Douglas É branca do Douglas É branca do Douglas E eu busquei o Norton Agora Já vem chegando a moçada Décima sexta região Branca também Meu parceiro Aí vem chegando É branca do Norton Eu busquei o Vitor Agora vem João Vicente E já vem a décima sexta Aí vem do Cochilha Do Carijo Camacuã Camacuã Décima sexta região Vamos na pegada É preço o menino Botar mais uma armada Botar mais um laço Ajeitou o motor Se posicionou E mandou de branca Aí trabalha com o João Vicente Agora vem chegando a moçada Décima sétima Alô Lorenzo Peixoto Aí vem Lorenzo Peixoto Agora vai representar É branca do Maracupina Aí é branca do João Vicente Aí vem a décima sétima região Estamos trabalhando com os homens Que vem representando o Palmeiras Das missões de novo o Barreiro Aí vamos lhe dando a pega Aí vamos direto e reto Tá bueno Vamos embora parceiro Vai caprichando na pegada Passa o Lorenzo Passa o Lorenzo Passou do Jackson E boa também Tá indo o Nicolas agora Somente o menino Que representa a décima oitava Está indo o Nicolas Está indo o Nicolas agora Aí vem ele São Gabriel São Gabriel Vamos na pega do boi Somente ele Vai solitário Cavaleiro Mirinha E a boa Aí vem Gustavo Agora vai meu xará Vem que se embora Trindade do Sul E o Lucas Eduardo Agora vamos embora menino Ajeito o braço Ajeito o lanço Vem a vigésima região Alô Alô vigésima Alô vigésima Vamos na pega do boi Vamos Bernardo Vem também agora John Jordan Aí vem ele na pega do boi Vai botando mais uma armada Me diz É boa a armada do Gustavo É boa do Gustavo Vai passando o Lucamo Agora é bandeira Maragata também Aí vem o Bernardo Vigésima região O Maitá Vem se embora E cresceu mal Aí vem na pega do boi Vamos embora Vai chegando o Jordan Agora vamos embora garoto Aí vamos na pega do boi É o laço guri Laço guri Aí vamos encostando Perto do brete Vai viajando É branca no seu Bernardo É branca no seu Bernardo E eu trabalho com o Jordan Agora vamos embora Luiz É o Jordan Luiz Agora botou Vai crescendo É branca também rapaz Cauã Farias Vem Canguçu Vigésima primeira Vigésima primeira região Vamos de novo Minha gente vai botando Mais uma armada Ele vai crescendo E vai aparecendo É o menino que vem na boca do brete Vai pra cima Não vou ir Não para Não para Não para Não para Aí vem ele Vem Ricardo Agora vamos embora menino Aí é ele É branca armada Vem Canguçu É branca armada Vem do lanceiro do sul Aí vem chegando a avançada Que vem da vigésima segunda região Olha o rolante Aí vem Guilherme Eric Agora vai botando mais uma Aí vem os outros da casa Aí vem os outros da casa Agora vem o rolante Aí vai botando mais uma Vai botando fora De raia branca Do Ricardo É branca do Ricardo Passou do Guilherme É boa do Guilherme É o que vem aí É o rolante Igrejinha Rolante Igrejinha Vem vigésima terceira Alovaquianos do litoral Aí vai se embora Aí vai se embora Na pega do Bui É boa Boa Aí vem Osório Vem tramando aí Aí passou o Otávio É boa 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 De mais armada Vem Davi Eduardo Vigésima terceira Aí vem a moçada Que eu vou trabalhar na pega do Bui Passou o Otávio lá Vigésima terceira Passou de Madagata É boa também Aí vem a vigésima quarta Agora pode gostar Davi Eduardo Davi Eduardo posiciona A batalha armada Passou de capitão E Venan Suárez agora Vamos chegando Venan Suárez E já vamos de novo O parceiro da vigésima quarta Aí vem ele Aí vem do Fabiano Costa Do diretor campeiro E do Dalmo Inácio Maier É a moçada Que vem vigésima quarta Que vai passando em pista É pô 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 É pô De mais armada Vamos chegando pra cá Vigésima quinta Aí vem eles agora Vem Germano Keller Aquele abraço Pra família Keller Já vamos de novo Já vamos de novo Na pega do boi Segue botando mais uma Aí vem ele Na pega do boi Vai do gineiro da tradição Vamos embora O Heraldo escolheu a dedo O Heraldo escolheu É pedido Aí passou o Germano Passou o Germano Busquei mais uma É boa também Armada Desde o laço Aí vem ele agora Vem Vinícius Lourenço Vem vovam Lisboa Caxias do Sul Bota mais uma Eduardo César É branca Armada do Vinícius Aí busquei o Eduardo Mais solito Vem de Pelotas Vem de Pelotas O moçada da vigésima sexta Alô moçada Na vigésima sétima região Já vamos de novo Já vamos de novo Na pega do boi Segue botando mais uma Aí vai botando Aí vai posicionando Perde a volta Mas não perde o boi Perde a volta Mas não perde o boi Aí vem ele Vai botando mais uma Abre o vejo Botou o motor Na sequência Ela pega do boi Eu vi daqui Você viu dali Eu dizia Ele perdi a volta Mas não perdi o boi É o Alex Agora vem chegando Gabriel Agora vai Gabriel E a moça de Canela Aí vem os homens da Canela Meu amigo Luciano Aí vem de novo Na pega do boi Me diz Aí é bom É bom Ele vem chegando Vem do Presília Do Capão Penso Aí vem ele Vai botando mais uma Ajeitou Viajou Vem Diogo Silva E Pedro Henrique É a moça de que nós vamos Buscando a pega do boi Que me diz lá Espere a guarda Confirmação da armada O menino Campeiro deu lida Lá no fundo É pista O menino é gaúcho É campeiro Olha lá Rapaz É branca armada Que pena Aí vem o Diogo Aí vem o Diogo Aí vem o Diego Aí vem o Diego Vem chegando Pedro Henrique Agora 28ª região 28ª região Aí vem ele Opa Seguramos O Brett segura 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 Vem Thiago Agora vambora parceiro Vem chegando pra cá Menino Vamos na segunda voltada 29ª 29ª Vamos chegando pra cá Aí a moçada que tá com a gente Vamos na pega do boi Ajeita o braço Ajeita o laço Já deu a liberdade do boi Já deu a liberdade do boi E já vamos de novo Já vamos de novo Pá mais uma lida Pá mais uma Pega Pega Não pega Claro que ele vai pegar Já vai pra cima do boi Alô Felipe Trois Alô Gustavão É pô Boa De mais armada Vambora parceiro Ali vem ele na boca do Brett Ele vem de novo Cadê você vai Gustavo Agora vambora Gustavo Aí vem ele Vem a 30ª região tradicionalista Vamos chegando perto do Brett Vamos liberando a porteira Aí vem ele Agora vamo todo mais Uma armada É boa É boa do Thiagão É boa do Thiagão É boa do Thiagão Vou contigo Felipe Me leva na garupa do Colorado Bota mais uma Bota mais uma Confirma lá É boa Vai Gustavo Erga o peito e vem comigo Já vem chegando o seu Thiago Apolinário Levando a terceira volta de laço Vai pra cima Vai pra cima garoto Confirma lá pra mim Confirma lá pra mim Vai botando mais uma Boa, boa Aí vem os homens da primeira Levando a última Reis do lote Alô Thiaguinho É a novelha colorada É a última Delote no reponte do Bruno Rafael Ei Cortinaz Antônio Carnaval é a região É a primeira região Do coordenador Luiz Henrique Do diretor Paulo Souza É boa armada Aí carregando Toca lá Eu já busco a Alice Thiago Agora a terceira região É Alice Thiago Já busco também a quarta região Felipe Bernardo E chegando pra cá Mandou mais uma Mais uma É boa armada Vem Iago E Iago Eu já busco o Felipe Bernardo Atenção Lá supe Aí lá supreenda Atenção Lá supe Aí lá supreenda Eu já busco o Felipe Você que é boa É branca armada É branca do Alisson É branca do Alisson Lá vai o Iago Aí vem com o dozinho do Iago Aí vem com o dozinho do Iago Aí vem com o Fernando do Iago Já busco o Felipe Bernardo Agora Aí mandando a corda Por aí do Iago Eu já busco o Felipe É boa armada Aqui vai o Bernardo Agora carrega o Bernardo É Marcelo Ipera É a quinta região É Marcelo Ipera É a quinta região Aí carregando É boa do Felipe É Marcelo Ipera Agora a pena Portira Marcelinho Vamos Marcelinho É branca do Bernardo Vamos Marcelo Aí carregando É o Coyota Aqui Marcelo É a quinta região É Sinimbu É Cachoeira do Sul É tropeiro Velho é Fogo Legião Mas aqui unidos Pela mesma causa Vamos lá meu irmão Vamos lá Marcelinho Eu já busco o Gabriel E Tito É a sexta região Nós temos aí chegando Próximas duas horas da tarde Aí carregando Lá vai você Lá vai você Ligadinho na TV tradição Lá suguri Terceira volta Que tá rodando Lá vai a quinta região Tá campeirando O seu Marcelo Tá campeirando O seu Marcelo Eu busco o Gabriel E Tito Eu peço a geridade agorizada Eu peço a geridade agorizada É a terceira volta Aí carregando Já entraram Já entraram no clima Da FECARS Aí vem com o dozinho Cadê Pedro É da porteira Vão Pedrinho Eu já busco o Gabriel E Tito Agora a sexta região É Gabriel E Tito Já busco o Otávio E também Wander Vem a sétima região Aí carregando Agora vem chegando A sétima região Aí no trabalho Eu tenho gente De cinco quartas Eu tenho gente De cinco laços Aí carregando Vem Gabriel Vem Tito Agora Lá vai o Gabriel Manda da corda Vem chegando O laçador Otávio E também Wander É a sétima região O joarejo De oitava Tem que encerrar Lá em cima Pedro Aí de encerrar Aquela armada Tem que encerrar Tem que encerrar Pra somar Aí vem com o dozinho Do Otávio E manda A água Aventável Eu já busco E vai ter celular Assobiar Manda da corda Do Beiro Aí vem com o dozinho Vai carregando Gabriel E Tito Cadê o Otávio E a sétima região Pra cem por cento E a sétima região Pra cem por cento Gabriel é boa Certo Do Gabriel é boa A do Tito É boa A do Tito Também é boa E a do Pedro Da quinta região É boa E boa também Do Pedro Da quinta região E ali vai no reponte Seu Otávio Augusto da Silva Evander Domingos Viz da ponteira É por armada Que é do Papa Cem por cento Eu já busco Juarez e Danilo Oitava região Aí vem com o dozinho Do Juarez No pé de porta Alexandre Pato É de porta Pioneiros do Laço Esmeralda Aí vem com o dozinho Onde tudo começou Essa linda cultura Essa linda tradição Da prova do laço Aí vem carregando Agora vai ver A gente vai ver É pra cem por cento Evander Aí vem com o dozinho Do Juarez É boa É seis e seis É seis e seis Pra sétima região Aí vem com o dozinho Do Danilo Almeida Aí carregando Maurício e também O Cássio Veando na região Vem Danilo Aí vem com o dozinho Lá vai Maurício Lá busca o Cássio É boa É barmada É barmada Vem carregando Maurício e Cássio É Vitor Benítez E também É boa É barmada É barmada Vem chegando O Cássio agora É a décima região Eu já busco A décima primeira É branca Armada de Maurício Vitor Benítez E Cássio É Vitor Benítez E Cássio Vem chegando Pra casa São Francisco De Assis E também Santiago É boa Armada É barmada Lá vai Vitor Lá vai o Vitor Agora é a décima região É a décima região Lá vai Santiago Vem da Portira Santiago Campo afora Vem chegando A terra do Sueta Até o Campeirada Do Vitor Da Campeirando Vitinho Parabéns aos homens Do gado Parabéns à matéria Prima do Rodeio Que boiada Que espetáculo Eu já busco Cássio Eu já busco A décima primeira Vem Fabiana Vem chegando Pra cá Vem chegando A Garibaldi Vem a Bendo Gonçalves Aí vem Conduzindo É boa É para armada É para armada Lá vai Calan É para cem por cento Também É para seis e seis É para seis e seis Na décima região É Fabiana Vem chegando Fabiana Vem chegando Eu já busco Teu e Rodinei É décima segunda É chegando Teu e Rodinei É para armada É seis e seis É seis e seis Também para décima Aí vem Conduzindo Já busco Teu e Rodinei É branca Do Fabiano É branca Do Fabiano Era uma para cem por cento Aí vem Conduzindo Vem já agora Aí carregando Manda da quadra Aí carregando Brale Já busco Teu e Rodinei É João Vitor Agora é boa É cinco laços Vem carregando É quepa É branca Era para cem por cento Pega a tua Rodinei É João Vitor E Calan É João Vitor E Calan Eu já busco Eduardo e Vitor Agora foi Eduardo Eduardo e Vitor Branca Branca armada Branca armada Rodinei É conduzindo João Vitor E Calan É João Vitor E Calan Aí carregando Branca Também Minha nossa Eduardo e Vitor Vem a décima quarta E a décima Certo A do Jean Da décima primeira Retificando Também foi Branca Também foi Branca Aí vem carregando Lá vai o Calan Me conta Do laço Do Cauê E do Eduardo E aqui vai o Vitor Aqui vai o Vitinho Me conta Do Cauê Tá indo Eduardo E tá indo Vitinho Eu já busco Douglas e Norton Eu já busco Douglas e Norton Aí carregando Vem Douglas e Norton Décima quinta região É de a porteira A décima quinta região É pra cem por cento A décima quarta Pode falar A do Eduardo é boa A do Eduardo é boa Me deve a do Vitor A do Cauê E aí tá indo Douglas E o Norton Branca do Cauê Branca do Cauê E Branca do Vitor Branca do Vitor Douglas e Norton Boa aqui do Douglas Vem Vitor E também o João Vicente Branca do Norton É Vitor e João Vicente Décima sexta região Eu já busco Lourenço e Jackson Deu bastante duvidosa Deu bastante duvidosa Vamos pegar a cruzada Vamos lá Sá tranquilo Sá tranquilo Sá tranquilo Que o negócio é laçar Eu já busco Lourenço e Jackson Agora Enchegando a décima Sétima região Vem João Vicente Manda da corda Pra aí do Vitinho É a décima sexta região Pera a porteira João Vicente Pera a porteira João Vicente Pode encostar Aí vem com o dozinho E a branca armada Vem chegando Lourenço É Lourenço Solta o Peixoto Aí vem com o dozinho Da Loupeixoto Eu já busco Jackson Prestes Antunes É a décima sétima região É Palmeira das Missões É Novo Barreiro É carregando Malasso lá Do João Vicente Eu já busco Nicolás e José A décima oitava região Atenção Laço piá E laço prenda A branca do João Vicente É em com o dozinho Do Nicolás e José É Nicolás e José É carregando Branca do Lourenço É em com o dozinho Do Nicolás e José A décima oitava região Em siga pra cá Nicolás Seguramos um pouquinho Branca Branca do Jackson Tá indo o Nicolás E segura um pouquinho Seu José Segura um pouquinho Tá indo o Nicolás E Certo Certo Aí carregando Laçador Nicolás É a décima oitava região Trindade do Sul Lucas Eduardo Salgo Sentida Ela dá crença É a décima nona Eu já busco Bernardo É Bernardo e também Luiz É a vigésima região É Bernardo e Luiz Aí carregando Gustavo agora Lá vai o homem Da camiseta verde É do lenço branco Aí carregando Vem Lucas agora Vai Saúgo Eu já busco Laçador Bernardo e Luiz Agora vem Bernardo Vem Bernardo e Luiz Vem a vigésima Vem a vigésima região Eu já busco A vigésima primeira Do Cauê e do Ricardo Atenção Laço Pia e Laço Menina Atenção Laço Pia e Laço Menina É boa Lá vai o Lucas Agora vem conduzindo Vem Bernadinho Vem Bernadinho É carregando É Branca do Saúgo É Branca do Saúgo Aí no trabalho Agora vem Chegando lá Laçador Luiz Agora Eu já busco Caô Farias Ricardo Derveira É Caô Farias Ricardo Derveira É Paul Armada É carregando Ricardinho Vem a vigésima primeira Vem a vigésima primeira Vem Chegando pra cá É carregando Canguçu Eu já busco Rolante Igrejinha do Guilherme E do Eric Aí carregando Agora vai gente da casa Aí vem conduzindo É Branca Armada Aí carregando Vai Conguçu Vai Ricardo É de Aporteira Ricardinho Vão Ricardinho Eu já busco O Guilherme Agora é Branca É Branca Armada Vai carregando Breno da Rosa E também Otávio Vigésima terceira região Atenção Laço Pia e Laço Menina De Laço Armado De Laço Armada Dupla de Pia e de Menina Aí carregando Deuca Perado Branca Branca Armada Aqui tá indo Guilherme Aqui vai carregando Guilherme Lá vai Lá vai gente da casa Alô Rolante Aí vai o seu representante É a vigésima segunda região É a vigésima segunda região Eu já busco o Eric Agora lá vai a igrejinha Aí vem conduzindo Vem Brinei e Otávio Vem Brinei e Otávio Boa É para cinco Eric É gente da casa agora É a Vem conduzindo É para armada É a vigésima segunda É Brinei e Otávio agora Aí carregando As delegações Estão aí de olho atento Marcando armada por armada Torcendo pelos seus representantes É Davi e Eduardo Agora a vigésima quarta região Vem Davi Vem Eduardo Chega para cá Davi Eu já busco também A vigésima quinta Do Germano e do Vinícius É bom lá É mais uma de cinco Aí carregando A pereta agraúda Vem Davi Vem Davi Agora vem Chega do Vem Lá vai capitão Lá vai Vendão Suárez agora Aí vem conduzindo Agora vem Germano e Vinícius Vigésima quinta E é para cem por cento É boa do Zambiase Eduardo agora Eduardo Martim Aí vem conduzindo Manda da corda do Martini É para cem por cento Do Martini É boa É mais uma de seis Laços É mais uma de seis Laços Vem Vinícius agora Eu já busco Eduardo Vejésima sexta região Enxergando Eduardo Encosta seu Eduardo Eu já busco Alex Gimit Também Gabriel É boa É a armada do Germano Lá vai o Vinícius O gigante chamado Vinícius Lourenço É branca do Vini É branca do Vini Aqui está ainda Vejésima sexta Do laçador Eduardo É o cavaleiro solitário Que vai em busca do sonho Aí carregando Aí representando A vejésima sexta região Aí vem conduzindo Aí carregando De peito estufado Dá honra De representar A sua região Alex Gimit Bela Porteira Alex 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 É branca É branca armada Vem Gabriel É Gabriel É de Guipeiro É a vigésima oitava Região que chega Eu já busco a vigésima Nuna Eu já busco a trigésima Região Alô você Alô você É a FECARS É a FECARS regional Aí vem conduzindo O Gabriel agora Alô você Aqui vai sair Os melhores do Estado Aqui vai sair Os melhores do Estado Vão conduzir Vão levar Por um ano O título de melhor Do Rio Grande É Diego Agora que chega É boa Aí vem conduzindo Branca do Gabriel Vem conduzindo Diego Impera Vem a vigésima oitava Vamos Diego Vamos Diego É da Porteira Diego Vamos gurizada É Diego Impera Agora vem a vigésima oitava Região É a terceira volta Esse aqui é o guerreiro Aquele aí Minha gente Esse é o guerreiro Esse é o guerreiro Que caiu Mas levantou Eu já busco o Peira Agora É carregando Mata da Códia É branca Mas esse é fera Esse Diego Impera agora É um verdadeiro guerreiro Um verdadeiro campeão Eu já busco o Luiz Otávio Tiago Agora vem chegando Alô seu Luiz Otávio Se prepara Pia E menina Atenção Dupas de Pia E de menina No portão Aqui tá campeira Do Moro Aqui tá campeira Do Homem do Moro Eu já busco o Luiz Otávio Tiago Vem chegando pra cá É vigésima Não na região É no reponte Alô seu Luiz Otávio Tem um resbalão A do Tiago É carregando É do Paboa Vai lá Vai pra cinco É pra cinco Quarta-mata É boa É boa do Pedro Aqui tá indo Laçado É carregando Luiz É carregando Luiz Agora vai Luiz É Luiz Otávio É carregando Luiz Otávio Para Luizinho É Luiz Otávio Que passa Já busco o Tiago Eu já busco o Felipe Trois e também Gustavo É Felipe Trois e Gustavo É Felipe Trois e Gustavo Agora é boa É boa armada 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 Lá vai Tiaguinho Eu já busco o Felipe Gustavo agora É Felipe Gustavo Manda da corda Vamos lá Laço menina E laço Pia Dupla de Pia De menina É boa lá em cima É carregando Felipe Vem Gustavinho É Gustavinho Dupla de Pia E de menina É carregando Do Felipe Manda laço Aqui É boa armada É novo hambúrguo É terra do calçado É CTG Terra nativa É pequeno De laçadores Gusto Dout Aí vem com o doce Do caprichalinho É pra seis É pra seis Gusto Dout Aí carregando Manda da corda Aí confirmando Pra seis Pra seis Pra seis Pra seis É boa Curtinas Curtinas Tchau 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 Tchau